PAM 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 PANANANANANANANRÁ Salve rapaziada, aqui é a Razuke com o Dezio do Atari e o jogo Jurassic World E no último vídeo a gente viu como pegar aí o âmbar do apatossauro E hoje eu vim aqui, onde tem essa placa rachada no chão Pra gente mostrar aí o poder do apatossauro Só resta saber se tem uma plataforma aqui que eu consiga chamar um dinossauro pra cá Ah, tem sim Beleza Vou mostrar pra vocês o Apatossauro E aí você decide se vale a pena ou não comprar esse personagem Pra mim, quero ter todos, né? Todos valem a pena Vamos lá A gente vem aqui em Dinossauros Grandes Ele é um dinossauro grande, assim como o T-Rex E tá aqui, ó, Apatossauro Ele tem o poder de dar o Quake, né? Destruir objetos Quake Lego E ele também pode destruir objetos rachados O Quake é o... É uma... Um termo em inglês pra falar... É... Terremoto, né? Então se você apertar o B aqui, ele... Ó lá Ele gera um tremor no chão E você consegue quebrar essas placas Essas placas aí Também ele consegue dar essa rabanada dele aqui, ó Plim! E ele consegue também quebrar objetos... Que são rachados, né? Deixa eu ver aqui Tá vendo aqui, ó? Sempre que tiver... Essa placa, né? Você vai precisar dar um Quake aqui, ó Plim! Ele consegue destrói tudo que tiver ao redor também Muito legal esse dinossauro Né? Ele é todo cinzão, assim Não é o maior do jogo Mas ele é bem grandão ali aqui comparado com... Com a Susan É Susan, não é? A Sarah, perdão A Sarah, né? Então tá aí O personagem do Apatossauro O que mais que ele faz de bom? É, ele é um dinossauro, né? Acho que isso aí já é um mérito, né? Bem bacana Esse vídeo é rapidinho só pra mostrar aí pra vocês Se você viu e não sabe como desbloquear Dá uma olhada no vídeo anterior Mostrando como pegar o âmbar de Apatossauro Né? Onde é que ele tá e tal E a gente se vê, então No próximo vídeo Valeu, rapaziada Muito obrigado aos inscritos Se você ainda não é inscritos Se você ainda não é inscritos Tá bom Se você... Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal do Islatare Porque tem muita coisa No maior canal de jogos de Lego Valeu, rapaziada Até o próximo vídeo e tchau